O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Piratinha! É o Piratinha, velho. Vamos entrar na sua conta e fazer um conteúdo aí, Piratinha. Caralho! R$ 997. Quase que ele pega a Gangneer ainda. Me ajuda, Saulo, morri. Caralho, nem fudendo. Piratinha, manda seu... Pode ser QR Code? Caralho, Piratinha! Ele trocou a... A KWL de Lotus pela HAL. Tinha a opção da HAL ou da Dragon Lore. Ele preferiu a HAL. Caralho, que foda! Guys, ele depositou R$ 34. Uma caixa Invisible. Trocou a Wild Lotus pela HAL. Skin na casa aí dos R$ 30 mil. Minimalware! Você é louco, guys. Você é louco! Caralho, guys. Olha o que que ele lançou. O caulão ainda tem R$ 1.000 que voltou da troca. Então, velho. Voltou R$ 1.000. Provébile 9997. Por 0.1 não vinha a Alp Gangneer. Depositou R$ 34. Saiu com uma HAL de R$ 5.800. Piratinha, eu vou depositar R$ 300 pra tu aqui de brinde. Só que o que que você quer que eu faça com esses R$ 1.000? Você quer que eu deixe pra você gastar? Você quer que eu faça alguma coisa? Eu não vou pegar e fazer nada do meu coração, não. Você que vai falar. Ah, Saul, abre tudo de Invisible. Sei lá. Você manda. Você que manda nessa porra. Eu vou fazer o seguinte. Já vou depositar os trezentão que eu vou te presentear de qualquer jeito. R$ 300 usando o cupom CALVO vai pra R$ 390. Eu vou... Olha, ele pediu pra você deixar quinhentinho pra ele brincar. Ele não tem faque, irmão. Hum. Porra, para de vir P90, mané. Sentiu o feeling agora? Com faca você vai sair com certeza, meu querido. Não sei qual. É o quê? O piratinha vai enfartar. Ele já meteu, meu Deus, aí no chat, velho. Ele vai enfartar. Segura o homem. Butterfly freehand. É top. Tá lá, irmão. Meu presente pra você, eu já presenteei. Os meus 300 doll aí já virou uma Butterfly de 830. Deixa eu ver o provébile dela. 9,74. Acertamos certinho o timing. Agora você que manda. Tem 446 aí que você falou que eu posso fazer o conteudinho. Os outros 500 é pra deixar pra você brincar. Tem que ser uma luva, né, mané? Tem que ser uma luvinha, mano. Nenhuma 5-7. A 5-7 tem 12% de chance. Vou tentar uma vez só. Certo. Hum, não veio. Joga 52 doll e 1 centavo. Beitou, né? Beitou, beitou. Já chegou a Butterfly do homem lá. Já tá de Butterfly na conta. Quanto que vale essa Butterfly, mané? 4.800 reais, mais ou menos. Encomenda, né? Preço de encomenda 4.800. 5.700. 5.500. Aí, tipo, a encomenda dela é 4.800. Pra, tipo, vender na hora. Então deve valer uns 5.500 por aí. Piratinha, então o que você acha de nós tentar esses 330 doll na Invisible? E aí você vai ser o único inscrito a ganhar duas Raul no mesmo dia. Vai, o Piratinha quer. Ele é maluco. Ah! É, pelo menos é um F feliz. Morro sorrindo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, no meio de duas blazes. Tem mais 10 caixinhas. Aí, 500. Desarpa fora. Que aí ele pediu pra deixar pra ele brincar. 500 ele pediu pra deixar pra ele brincar. Mano, aí ganhou uma Talon Marble Fade pra ele. Se a gente ganhasse mais alguma coisinha aqui, ia ser muito foda. Sabe que não é tão fácil. É 4% de chance. Mano, essa Gangneer aqui, ela aparece pra deixar no E-Como. Ela é difícil, ela é difícil. Mas quando paga... Mano, hoje teve um inscrito que a gente acabou de gravar o vídeo. Que ganhou a Alp Gangneer. Ele trocou pela Kawhi de Lotus. E agora teve esse inscrito que ganhou a Wild Loss e trocou pela Raul. Mano, no mesmo dia. E os dois depositaram relativamente baixo perante ao profite absurdo que eles tiveram. Um depositou 200 dólares e esse aqui depositou 34 dólares. É, mas aqui eu tentei. Não consegui mais nenhuma. A última, né? Que ele pediu pra deixar os quinhentão. Vou deixar os quinhentão. Tá lindo, Saulinho. Obrigado pela Butterfly ainda. É, então. Você ainda tá com uns 500 dólares aí. Pegou uma Butterfly de 5,500. Eu depositei 300 de presente pra você. Tá ligado? Agora você, tipo, brinca aí com esses 500 dólares. Coisa linda. Porra. Parabéns, irmão. Parabéns demais. Tem saída boa de mercado ela, Saulinho? Claro que tem. Raul. Raul pode ser qualquer. Raul tem fácil. 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 Tá ligado? Então se alguém for comprar uma skin, é tipo, eu quero comprar uma E4 foda. Raul. Irmão, só cuidado, pelo amor de Deus, com scan. Agora você tem um inventário muito caro. Muito, muito, muito caro. Cuidado com scan. Cuidado com tudo quanto é tipo de golpe. Se for vender essa skin, vende com segurança. Eu recomendo a Dash. Já vou fazer um bagulho aqui pra tu, irmão. Já vou fazer um bagulho aqui pra tu. E eu espero que você continue fazendo isso. Configuração de privacidade. Privado. Acabou. Ah, Saulo. Mas e se eu profitar no CS Gonete e na hora de aceitar a skin eu tenho que deixar público? Você vem aqui e abre. Eu acho que eu ainda não tenho nem 200 horas de CS, Saulo. Então eu percebi isso. Eu imaginei. Tem 140 horas. Eu imaginei que você ainda não deve conhecer muito a fundo o mundo das skins. Então toma muito cuidado mesmo. Se você quiser, a gente te ajuda. Ah, Saulo, eu quero vender. Se você quiser, a gente te ajuda, tipo, porra, chegar até apostar na Dash. Ou então, Saulo, quero vender agora. Tem algum lojista de confiança? Eu te recomendo alguém. Mano, só não faça merda. Tchau. Tchau.